Olá pessoal, uma boa tarde a todos Então pessoal, estou iniciando mais um vídeo aqui no canal Lembrando pessoal que eu fiz uma live referente aqui a esse local, mostrando o rio Mas a imagem eu acho que não ficou tão legal Então resolvi fazer mais um vídeo mostrando para vocês, bem detalhadamente Uma imagem mais bonita, mais detalhada Eu espero que vocês gostem pessoal, esse vídeo vai ser sem edição E se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de deixar o like Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativam o sininho de notificação Para vocês serem notificados toda vez que eu lançar um vídeo ou até mesmo uma live aqui no canal Então pessoal, lembrando que esse aqui é o rio Paranapanema Localizado aqui na cidade de Piraju, interior de São Paulo É um rio muito bonito por sinal, como vocês estão vendo Ele atravessa aqui o município de Piraju E eu já mostrei para vocês aqui muitos locais aqui, referente ao rio Lembrando que esse vídeo pessoal, está sem edição É porque eu tinha feito a live e eu acho que a imagem não ficou tão legal Então resolvi fazer um vídeo aqui mais detalhado para vocês mostrando esse local maravilhoso É um vídeo curto que eu vou fazer pessoal, só para vocês verem mesmo Essa parte de cima aqui que vocês estão vendo É onde o pessoal faz canoagem, onde o pessoal treina Está escutando aí, para estar escutando Aqui o pessoal faz slalom para escutar campeonato mundial, campeonato regional Por isso que tem essas madeirinhas pessoal, esse cabo de aço que vocês estão vendo aqui assim É para o pessoal passar em volta e ele faz treinamento aí da canoagem Nesse pedaço né Não é só nesse pedaço do rio, para cá já não Pessoal, fiz esse vídeo curtinho aqui só para mostrar para vocês Esse local E lembrando que o rio está bem cheio Devido as chuvas daqui da região né, choveu bastante na região Então o rio encheu bastante Mas é isso, é mais para estar mostrando para vocês Porque eu fiz a live Eu acho que a imagem não ficou tão legal na live Então aqui a imagem vai ficar mais melhor E é isso Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostou deixe o like pessoal Para estar fortalecendo o canal E se você não é inscrito no canal já se inscreve E ativa o sininho de notificação Para você ser notificado Toda vez que eu lançar um vídeo Ou até mesmo uma live aqui no canal Um abração a todos Fique com Deus E até o próximo vídeo Se Deus quiser E aí E aí E aí E aí Obrigado.